Música Uma boa tarde aos assinantes da Terceira Via. Está começando o esporte total desta terça-feira, 31 de julho. E hoje a gente começa falando de Copa Rio. Amanhã muitos jogos serão disputados, né? E serão conhecidos os times que passarão para a próxima fase, que já acontecerá no dia 8 de agosto. Não é verdade? Incluindo aí a turma da Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Todos os jogos vão ser disputados, os jogos de volta. São Gonçalo e Mesquita, Duque de Caxias e Bela Vista, lá no Marrentão. América e Santa Cruz no Giolite Coutinho. No primeiro jogo, a América venceu, 2 a 0. O americano vai receber o Rio e São Paulo no estádio Ângelo de Carvalho, no Parque Leopoldina. A turma do Rio e São Paulo deve vir conhecer só a cidade de Campos. Porque no jogo de ida em Angra dos Reis, eles como mandantes foram goleados pelo americano por 5 a 0. Teriam que reverter o resultado, né? Coisa praticamente impossível. Josué Teixeira deve aproveitar a oportunidade, colocar em campo uma equipe mista. Para observar alguns jogadores, visando o jogo do final de semana. No estádio Eduardo Guimli, em Nova Friburgo, o friburguense recebe o Maricá. No jogo de ida, o Maricá venceu por 1 a 0. Agora, joga pelo empate na Serra. No auxílio de Almeida e Itaboraí, do nosso Rafael Soriano, recebe o Pérolas Negras. Primeiro jogo, Itaboraí fez 2 a 1. Deste jogo, vai sair o adversário, no próximo dia 8, para o Goitacais Futebol Clube, que vai estrear justamente dia 8. Os outros jogos serão ao Dax e Arraial do Cabo. Nova Cidade Campos, campeonato estadual da Série B1. Depois da quarta rodada da Taça Corcovado, apresenta no grupo A, Sampaio Correia e Angra dos Reis com 10 pontos. Seguidos de Americano e América com 7 e Serra Macaense com 6 a 12. No grupo B, liderança do Aldax Rio com 10 pontos. Seguido de Bom Sucesso com 8, Duque de Caxias 7. São Gonçalo e Itaboraí, tem 6 pontos cada um. Os próximos jogos dos times do Norte Fluminense. Na Série B1, Carapê Bus vai a Saquarema enfrentar o Sampaio Correia. O Americano recebe o Itaboraí. E o Serra Macaense joga com o Cardoso Moreira, com o Duque de Caxias, pelo torneio. Três estados de basquete. Nós vamos mostrar amanhã as fotos e até um filmete dos jogos, desses jogos, pelo torneio. Três estados de basquete, que foi realizado no Pedra Branca Clube, lá em Itaúva. O Instituto Ares sagrou-se campeão numa final bem disputada com o Cef. Isso na categoria de adultos, porque na Sub-18 o Lorde foi campeão na final com o Instituto Ares. Vocês vão ver imagens lá no Clube de Trava. Um abraço para o pessoal, para os italvenses que prestigiaram esta competição. Também amanhã tudo sobre o campeonato campista de futebol feminino, que teve o Helênico de Ururaí como grande campeão de 2018. O jogo final foi realizado no estádio Rodoval Baixo Tavares. Vocês vão ver imagens também. Lá o Rodoval Baixo Tavares é o estádio do Municipal com o União de Guaruz. Foi a grande final. Tempo normal 1x1 nos pênaltis, 3x1 para o Helênico. Vocês vão ver imagens do presidente da LCD, o Luiz Carlos Pereira, o Luiz Louro entregando troféus e medalhas aos finalistas. E vai aqui uma homenagem também a dois profissionais da medicina, que há bastante tempo eles prestam serviços ao Goitacais Futebol Clube. Os médicos Marcelo Ramalho, vamos colocar na tela aí, o doutor Marcelo Ramalho, há mais de 40 anos prestando serviços ao Goitacais, e o doutor José Roberto Crespo. Pois é, eu quero parabenizando esses dois profissionais da medicina esportiva que acompanham ali o Goitacais há várias décadas. Essa é a pura verdade. O americano continua a campanha do clube em busca de sócio-torcedor. A partir de uma mensalidade de R$ 10,00, os que aderirem também à campanha terão descontos aí em vários estabelecimentos comerciais. Também lembrando a vocês que o Roxim, Campos Atletico Associação, vai voltar, vai jogar amanhã a partida da volta pela Copa Rio, basta apenas um empate fora de casa para passar a próxima fase da competição. Agora, o presidente Marcinho, Márcio Reinaldo, lembrando que o clube também continuou com a campanha de sócio-torcedor, a partir de R$ 19,90. Tem vários planos e tem várias facilidades aí, várias oportunidades aí de descontos nos estabelecimentos comerciais. Daqui a pouco eu vou entrevistar, vou bater um papo aqui também com o pessoal do handball. Vocês vão ver a equipe de campos que foi vice-campeã estadual de handball, que é chamado Sub-21, lá no Rio de Janeiro. Esse time de campos, comandado pelo professor Mantena, derrotou inúmeros, vários adversários e chegou à final, perdeu por um gol apenas, esse jogo lá, perdeu para o Guanabara, para o clube Guanabara, foi no ginásio lá do adversário. Mas vocês vão ter mais, vou bater um papo com ele, com um dos artilheiros do campeonato, com o Lucas. E lembrando também que no terceiro bloco, hoje, nós temos uma entrevista com outro medalhista, Master, categoria Master de Jiu-Jitsu, conquistada também no Rio de Janeiro, foi um campeonato sul-americano. Daqui a pouco nós voltamos. Segurem aí, é pá e bola. Tchau. 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 Tchau.